Desde o último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o IBAMA, realizam a OTECA, Operação Temática de Combate a Crimes Ambientais, nos estados do Piauí e Maranhão. A operação ainda não foi encerrada e consiste apenas em combater o crime ambiental entre os estados do Piauí e Maranhão. Na ocasião, 44 pessoas foram presas até agora, além da apreensão de armas de fogo e animais silvestres. Cargas de madeira irregulares foram recolhidas pelo IBAMA, nos municípios de Piripiri e Morro Cabeça do Tempo, no Piauí. E no Maranhão, mais madeira irregular nos municípios de Peritoró, Açailândia, Santa Inês e Imperatriz. Em Pedro II, no Piauí, foram 72 aves silvestres mantidas em cativeiro e logo foram libertadas das gaiolas que foram incineradas pela polícia. Quatro espingardas e 11 tatus já abatidos estavam sendo transportados. Apenas um tatu estava vivo dentro de um saco, com as patas e cabeça amarradas. Em cada crime vai ter uma multa, mas todos eles estão sendo encaminhados para o registro do TCO, do BO, e a parte penal a polícia rodoviária vai dar prosseguimento. Esse é um trabalho de integração da Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA, que buscam mapear as regiões onde acontecem esses crimes. Nós estamos trabalhando com nossos setores de inteligência, tanto do IBAMA como da Polícia Rodoviária, para poder identificar esses focos de crimes ambientais. Hoje nós temos algumas demandas, vamos primeiro identificar para observar se realmente ocorre a situação, se ocorrer os indivíduos que estiverem atuando como crime, serão devidamente autuados. Foram combatidos crimes que tinham relação com a degradação da flora, da fauna e dos recursos minerais da região. Na região norte do Piauí nós identificamos cinco pontos de extração irregular de recursos minerais. É um risco muito grande, a gravidade dessa conduta é muito elevada, por quê? Porque essa exploração feita de maneira ilegal, de maneira incorreta, pode levar à degradação de toda aquela área e áreas vizinhas.